Obrigada, primo. Que confusão, hein? Só não conta nada pro Victor, por favor. Estefania, eu não quero mentir pro meu melhor amigo. O Victor realmente ficaria muito arrasado, se soubesse disso. Ainda mais agora. É, mas você não vai contar nada pra ele, né? Mas eu posso mudar de ideia. Você tá me chantageando? Eu só tô pedindo pra que de uma vez por todas, você mude seu comportamento comigo.